A existência dialética das intuições e de jardias de Vasconcelos. Eu venho do campo, caminhei por trilhos apertados, ferindo meus pés em pedras pontiagudas. Todavia atingi o topo de uma grande montanha. Lá de cima vi as estrelas brilhando. Senti o hidrogênio do sol, a cor do infinito e os deuses confabulando. Então perguntei para os meus sonhos, a razão dos olhos encherem de lágrimas. Todavia pude sentir o encanto do vosso sorriso, a beleza inefável da vossa doçura. Sou muito simples, tenho apenas três coisas importantes. Sete mil livros, bons telescópios e poderosos binóculos. Por último, um excelente plano de saúde. Em relação às demais coisas, sou totalmente simplório. A respeito da alma, conservo em minha cognição. A humildade do nada que sou. Entretanto, estudei todas as disciplinas. Li mais de quatro mil livros. Sei a lógica da loucura. Compreendo que é de fato delírico. Então, neste mundo, soltam somente uma breve replicação do mesmo DNA mitocondrial de todos os animais. Posteriormente, serei tão somente fluido de hipoquímico Dessa passagem, apenas brevidade, em substancialidade, ao esquecimento. Deste modo, a este propósito, não compreendo o fundamento do meu escatós. O que posso afirmar, sem os sinais da ignorância, tudo o que desejo compreender. O tamanho do infinito, a cor do universo, a razão da existência, do azul. Amanhã, serei o mais profundo silêncio. E de Jardias, de Vasconcelos.